Música Um gigante de ferro em contagem regressiva para voltar ao mar. Há quatro anos, o porta-aviões São Paulo, a maior embarcação da esquadra brasileira, está parado no arsenal de marinha no Rio de Janeiro para a primeira grande reforma do navio desde a sua compra por 12 milhões de dólares da marinha francesa em 2001. A previsão é que o navio retome suas operações no fim do mês. Concluindo o período de manutenção, nós iniciaremos até o final desse mês com as atividades de provas de mar do navio, onde serão testados e comissionados todos os sistemas e equipamentos que foram trabalhados durante esse período de reparo. Em 2005, um vazamento de vapor superaquecido em uma das tubulações causou a morte de três militares e deixou outros sete feridos. Logo após o acidente, o porta-aviões, que em 2010 estará completando 50 anos, parou para uma reforma geral. 80 milhões de reais foram gastos em manutenção e reparo de máquinas e equipamentos. Novos radares, sensores mais modernos, revisão da catapulta que impulsiona as aeronaves, troca das tubulações de vapor e combustível, três lançadores de mísseis e novos equipamentos de segurança. Apenas nove países em todo o mundo possuem porta-aviões. Quase uma cidade em alto mar. Se fosse um condomínio, teria 20 blocos de 15 andares e 1.850 cômodos. Para inspecionar toda a embarcação, são necessários dez dias. O porta-aviões brasileiro tem 266 metros de comprimento, do tamanho de dois campos e meio de futebol. É capaz de transportar de uma só vez 39 aeronaves, 17 helicópteros e 22 caças. Pesa 34 mil toneladas e alcança uma velocidade de 54 quilômetros por hora. Com autonomia para permanecer até 30 dias em alto mar, o São Paulo tem UTI e enfermarias, consultório odontológico, quatro cozinhas, padaria, alojamentos, salão de jogos e refeitórios, onde são servidas 6 mil refeições com café, almoço e jantar. Quando for ao mar, sua tripulação subirá de 1.400 para 2.000 homens. Pilotos e mecânicos de aeronave chegarão para a bateria de treinamentos. Trabalhar no convoo, onde é feita a decolagem e pouso das aeronaves, é considerado o serviço mais perigoso do mundo. Uma atividade onde não é permitido errar. Treinamento rigoroso com as normas de segurança. Pilotos mergulham a 220 quilômetros por hora. E tem apenas alguns segundos para pousar em 160 metros, pista 10 vezes menor que a dos aeroportos. Não podemos fazer aproximação muito rápido, por limitações do próprio navio e do avião, nem muito lenta, porque o avião voando lento tem algumas características de voo e de geometria do gancho que vai fazer o recolhimento que são indesejáveis. O que pode acontecer nesses extremos? O mais importante dos parâmetros é a altura. Se você se aproximar muito baixo e o avião estiver com pouca potência, pode haver uma colisão com a popa do navio. Se estiver muito alto, não há problema de segurança, entretanto você pode perder os cabos e não fazer o recolhimento, o pouso, que é o que você precisa fazer. Militares a bordo do porta-aviões ainda não sabem qual será a primeira missão oficial. Até o fim do ano, equipamentos serão testados e pilotos treinados em operações combinadas no mar com outros militares do Exército e da Aeronáutica. O navio, que é orgulho da Marinha Brasileira, trabalha todo vapor para estar pronto em 2010 e poder defender os interesses nacionais. Proteger a Amazônia Azul, faixa de mar em território brasileiro e resguardar as reservas de petróleo do pré-sal. O maior navio de guerra, abaixo da linha do Equador, espera continuar em tempos de paz.